E as convenções partidárias para a confirmação de candidaturas, elas podem acontecer a partir do próximo dia 20. O prazo ele se estende até o dia 5 de agosto e quem tem mais detalhes para trazer para a gente é a nossa repórter Gorete Santos. Oi Gorete, estou aqui com o Elivaldo, fala para a gente aí, todo mundo querendo saber essa parte do calendário eleitoral, o que já está liberado, o que não está liberado, é com você. Olá Nayara, bom dia para você, bom dia Elivaldo, bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. As convenções são no dia 20, mas claro, agora já começa a aquecer a propaganda dentro dos partidos para a escolha desses nomes que devem concorrer ao pleito. A gente traz, portanto, esse calendário. Ontem começou o período de propaganda intrapartidária, que é exatamente esse trabalho que é feito dentro dos partidos para definir os nomes. Aí, a partir do dia 20, a gente tem, portanto, a época, então, das convenções, que se estende até o dia 5 de agosto. A partir do dia 6 até o dia 15 é o momento do registro das candidaturas que foram definidas durante as convenções. E a partir do dia 16 de agosto, portanto, a propaganda eleitoral. O período, realmente, de campanha eleitoral. Mas a gente vai trazer mais informações agora com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB, Carlos Douglas, está aqui conosco, trazendo, começando, inclusive, por essa informação, né, desse período de propaganda intrapartidária. O que, de fato, define quais são as regras. Bom dia. Bom dia a todos da TV Cidade Verde. Nós temos, primeiramente, que argumentar que a propaganda intrapartidária é meio restrita aos convencionais. Existe uma proibição, uma vedação legal quanto à utilização de outdoor, de carro de som, de banners, de rádio e televisão. Por ser uma propaganda mais restrita, ela é vinculada, de fato, aos convencionais que recebem comunicados através de convites físicos ou até através das redes sociais. Ou ainda até convites verbais. O que que diferencia desse período de pré-campanha? Nós temos que entender que a propaganda, propriamente dita, somente a partir do dia 16 de agosto. Então, até lá, somente a chamada pré-campanha em que os candidatos podem, quase todos, menos pedir voto. Então, ele pode participar de reuniões, de palestras, inclusive fazer plataforma de governo, divulgar que são pré-candidatos em suas redes sociais para o público em geral. Contudo, somente a partir do dia 16 de agosto é que ele vai poder externar publicamente o seu pedido de voto com o cargo que concorre e com o número ao qual ele concorre. O senhor falava da questão da propaganda intrapartidária, né? Que é mais restrita, exatamente, porque se caracteriza que isso ocorre dentro dos partidos. Essa publicidade para convocar as pessoas, né? Ela pode ser feita pelas redes sociais, mas o que de fato pode ser dito e o que pode caracterizar como uma propaganda, por exemplo, irregular? É com bastante ênfase que deve-se relatar que a propaganda intrapartidária, ela não trata, ela não pede voto, ela não trata da questão do pedido de voto em si. Ela é uma propaganda que chama os convencionais e a população em geral para a realização daquele ato interno a corpus do partido ou da federação. Observando, inclusive, que as convenções podem ser feitas tanto presencial como de forma híbrida. Então, há essa necessidade para que esses partidos ou federações convoquem os seus convencionais, aqueles filiados aos partidos e aqueles que têm algum interesse em participar sobre a data de realização daquela convenção. Quando ele fala de propaganda intrapartidária dos 15 dias antes, é porque como as convenções iniciam-se no dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto, nós temos um período que é desde ontem, 5 de julho, até o dia 20, para que se comunique a realização daquele ato intrapartidário. Lembrando também que cada partido ou federação deve comunicar a justiça eleitoral sobre o local e a data e o horário da realização da sua convenção. Muito obrigada, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Carlos Douglas, trazendo mais informações para a gente sobre esse momento, né, Neyara? Que, na verdade, a partir de agora começa a se intensificar ainda mais até as eleições em outubro. Neyara, Elivaldo? Obrigada, obrigada, Goretti. Agradeço aí também o nosso entrevistado. Eu estava perguntando aqui para o Elivaldo, né, Elivaldo? Quando que a gente vai poder, então, dizer candidato, não mais pré-candidato? Depois do dia 20? Já poderia ser até agora, né, porque estão mesmo em campanha, né? Mas, como o representante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB esclareceu bem, há uma legislação calendária. Então, juridicamente falando, não se pode chamar hoje de pré-candidato ou de candidato. Pré-candidato até a homologação do registro de candidatura. Então, quando começar a campanha em agosto, a partir do dia 15, aí sim, eles deixam essa condição e passam a ser candidatos. Ou até mesmo depois das convenções, porque as convenções, elas aprovam candidaturas. E essas candidaturas são submetidas à aprovação da Justiça Eleitoral. Então, depois da convenção, acaba essa história de pré-candidato. Mas que é agosto, a gente já para com essa história de pré-candidato. Agora, pedido de voto é quando a campanha for autorizada pela Justiça Eleitoral, com base no calendário previsto na legislação em vigor. Bom, e como é que estão os pré-candidatos? Quais são as novidades dos pré-candidatos? Do calendário eleitoral para a pré-campanha, que mais parece uma campanha. E aqui eu destaco duas passagens importantes, recentes, da movimentação de oposição e governo no estado do Piauí. Ontem, o pré-candidato Silvio Mendes recebeu uma adesão importante. O vereador Ismael Silva assumiu abertamente a condição de apoiador de Silvio Mendes. O importante é porque, Neyar, ele é do PSD, D de Dado. É um partido que é da base governista. Tem, inclusive, a pré-candidata suplente de senador, Jussara Carvalho, que está também, Jussara Lima, melhor dizendo, está lá como primeiro suplente do Wellington Dias na chapa governista. E lá, o Ismael ontem lançou. O PSD, aliás, tem dois vereadores. Renato Begé, que ainda não se pronunciou, mas a tendência dele é apoiar Silvio Mendes. E agora, Ismael Silva. É um partido meio que dividido, já que tem também o PSD que acompanha a direção estadual da sigla. O suplente de Teresina, Eduardo Dragalana, Tiago Vasconcelos, que estão aí no palanque governista. Não é um caso isolado também, porque há outras legendas que também acontece essa divisão. E ontem foi um ato muito movimentado lá no... que apoiou a pré-candidatura de Silvio Mendes, onde participou Ismael Silva declarando esse apoio que já estava sendo anunciado, mas ontem foi concretizado. Do lado governista, nós tivemos um encontro, o registro do encontro do pré-candidato Rafael Fonteles com astistas. É um segmento aí também importante, que levou demandas para o pré-candidato. E aí chamou a atenção a presença do cantor Lázaro do Piauí, que em campanhas recentes, passadas, esteve até alinhado ao PSDB, a um grupo adversário ao PT. Mas aí se incorpora a pré-candidatura de Rafael Fonteles, Rosário Bezerra, ex-vereadora de Teresina, também o presente neste encontro, que foi organizado pelo ex-secretário de Cultura, Fábio Novo, que também é deputado estadual, e lógico, do PT e da base governista. Esse foi o momento da campanha. E registro também, Neyara, ontem uma presença importante, porque ela tinha sido um comportamento tímido na campanha eleitoral. A deputada Tereza Brito, que participou de um ato do PV em apoio à pré-candidatura de Wellington Dias ao Senado Federal. E ela participou ontem, ao lado da vereadora Poliana Rocha, que foi um ato organizado pelo PV de Teresina, e ao lado de Wellington Dias. Então, Tereza Brito, que estava ali timidamente, porque tem um histórico de oposição ao PT, sobretudo aqui em Teresina, ontem ela, agora sim, levando em conta a decisão partidária, está ativamente na campanha da base governista. O PV, que integra uma federação com o PT e o PCdoB no país e no Estado, não poderia ser diferente a postura da sigla na sucessão estadual e na eleição majoritária, no caso aí, para o Senado Federal, Tereza Brito, no mesmo palanque, no mesmo encontro, apoiando a pré-candidatura de Wellington Dias. Ok, então, Edvaldo, até amanhã. É isso, amanhã, com mais informações da política e também do ponto de vista aqui do Notícias da Manhã. Até lá e bom dia. Obrigada, bom dia. Até lá.